Ah, agora sim, temos uma transmissão excelente. Vamos ver. Mandando aqui para o pessoal. Eu acho que agora funcionou, hein? Estou aguardando o pessoal entrar. Vou postar aqui o chat. Boa tarde. Vamos lá, deixa eu ver quem é que está chegando. Vamos ver se está funcionando tudo direitinho. Aguardando aí o pessoal entrar, mas eu acho que agora está funcionando. Nada como ter que... Parece Fusquinha velho, né? Nada como ter que ligar e desligar, né? Desliga e liga de novo. Então, vamos lá. Começando aqui. Acho que agora está funcionando. Tudo bem. Quem for chegando vai dando um salve aqui. Deixa eu ver quem é que está chegando. Roseli, Djalma, Cristina. Boa tarde, boa tarde. Acho que está rolando direitinho para vocês, né? Está tudo bem aí. Não tem nenhum problema de conexão. Então, é aquilo que eu falei, né? É Fusquinha velho, cara. Fusquinha velho, você liga e desliga. Desliga e liga de novo. Marcel, seja bem-vindo. A Bete, bem-vinda. Então, todo mundo está chegando. Pelo jeito, está tudo certo. Legal. Então, vamos começar, porque a gente já está super atrasado, né? Então, o assunto de hoje, o tópico de hoje, é... Desculpe, só mais um ajustezinho aqui. Então, o tópico de hoje é como estudar com o metrônomo. Olha, metrônomo é, às vezes, um trauma para muita gente, mas não precisa ser assim. O metrônomo é, de fato, um aparelho que, quando foi criado, também teve controvérsia. Alguns compositores da época, tipo Beethoven, achou a coisa inacreditável. Outros compositores não gostaram, porque ele trazia uma coisa muito marcada, daquilo que não era muito claro. Então, quando a gente tem os andamentos escritos como andante, esse tipo de coisa que a gente encontra, é baseado no passo humano. Então, você tem aquele metrônomo tradicional, que ele tem o andante, assim, com determinados tempos, assim, ele tem algumas variações de tempo, né? Você tem um gap de tempo, assim, porque ele não era preciso. Então, o metrônomo trouxe essa precisão. Então, para muitos músicos foi uma solução, para outros foi uma coisa estranha, esquisito. Mas, para a gente, hoje, é uma ferramenta excelente para a gente ter essa definição, essa coisa mais acurada do pulso, essa coisa mais acurada do ritmo. Tá legal? A questão é, como é que a gente estuda com o metrônomo? Vamos ser amigo do metrônomo. Essa é a grande, o grande lema, o grande tópico, né? Do estudo com o metrônomo. Beleza? Então, ok, seguindo aqui, deixa eu... Cadê? Aqui, beleza. Então, vejam, vamos lá. A primeira coisa, a primeira coisa que a gente faz quando vai estudar com o metrônomo, ou quando você pega o metrônomo, é perceber que o metrônomo não é algo que está te atrapalhando ou te incomodando. Ele tem que ser parte do flow. Se você não tiver nada por perto, ele tem que ser o próprio flow da música. Por exemplo, se você não tiver junto com uma música, ou se você quiser colocar o metrônomo junto com uma música. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com o metrônomo é fazer o metrônomo ser o próprio flow da música. Você tem que fazer o beat, aquele pulso, aquele clique do metrônomo, se transformar em alguma coisa musical. Um pulso musical. Praticamente um tempo, algo que estimule musicalmente. E isso não é o metrônomo que vai fazer por você. Mas é você que deve perceber esse pulso, esse beat do metrônomo, como um clique musical. Está claro? Eu sempre tenho repetido isso. E talvez não seja novidade para alguns de vocês. Mas esse assunto é muito importante porque é a base. Ela é a base de tudo. Vamos parar para pensar aqui. Qual é o maior problema quando você toca, quando você está aprendendo a tocar, ou quando você está lendo uma partitura? É o pulso. É se perder no pulso. Porque você perde o timing, você perde essa relação com o pulso. Às vezes você consegue até decodificar o signo da partitura, mas você perde quando coloca esses signos, essas figuras rítmicas, as subdivisões dentro do pulso. Então, está errado. Porque nota certa em tempo errado, a nota errada. Então, a coisa mais importante que é a base é a percepção do pulso. E o metrônomo nos traz a oportunidade disso. Agora, não é ele que vai fazer a gente ter a percepção musical dele. Somos nós que temos que fazer isso. E como que a gente faz isso? Eu vou trazer aqui uma sugestão. A primeira coisa é a gente colocar um metrônomo, imaginá-lo como uma referência de pulso de uma música. Esse é o clássico. Tem alguns outros exercícios, mas um pouco mais duros, vamos dizer assim. Mas esse eu acho que é o mais clássico. Vamos começar pelos exercícios mais duros, que eu nem acho que eles ficam por muito tempo assim. Mas vale a gente tentar. O primeiro exercício, eu vou colocar um metrônomo aqui. Vamos lá. Está abrindo. Então, eu vou colocar ele com um volume um pouquinho mais alto. Me diz uma coisa se atrapalhou o áudio de vocês agora. Se vocês continuam ouvindo normalmente. Se vocês continuam ouvindo normalmente, porque eu mexi aqui, às vezes dá problema, né? Espero que não tenha problema nenhum aí. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Espera aí mais uma vez. Eu tive que botar o metrônomo. Vamos lá, vamos lá. E agora, por que você não ouve? Tudo ok. Então, vocês estão ouvindo um pulso bacana aqui. Legal. Beleza. Ok. Então, a coisa mais, vamos lá. Vamos começar com o jeito mais clássico do estudo da percepção do pulso. Ele é um pouco duro, esse exercício, mas ele é interessante, ele é eficiente, porque vai mostrar se a gente tem essa percepção do pulso contínuo ou não. Não é ainda o fluxo musical, ele nem é tão percebido quanto música. É mais para a gente perceber se a gente tem esse pace, esse passo, junto com o metrônomo. Então, olha, eu vou colocar aqui um BPM 60. E vou colocar... Isso. Qual é o exercício aqui? É você marcar uma palma junto com o metrônomo, a ponto de você não ouvir mais o metrônomo. Vamos lá? Querem fazer comigo? Ou melhor, deixa eu fazer sozinho, porque a gente vai ter a latência. Então, vejam só. Olha. 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 Ah, muito legal, Marcelo. Parabéns, você está fazendo tudo certinho. Mas vamos ver se eu estou certinho mesmo? Eu vou seguir agora não com a palma, mas com um clapzinho assim. E aí eu vou baixar o volume, abaixar o volume, depois eu vou subir e ver se eu estou no mesmo lugar. É um ótimo exercício. Então, preste atenção. Olha. Abaixando o volume. Abaixando o volume. Ó. Perceberam que eu saí completamente do pulso? Claro. Pode acontecer de ser um atraso aqui do meu dedo, porque ele não é preciso. Tem esse golpe que atrasa, essa coisa que escorrega. Sim. Mas supondo que isso aqui seja um instrumento musical, todo instrumento musical tem a sua dificuldade. E a gente não pode dizer que o problema de eu estar atrasado em relação ao pulso é porque o meu instrumento musical me exige uma determinada técnica que ela não é precisa com o tempo. Não. A técnica realmente pode te atrasar. Instrumento de sopro, por exemplo, tem grandes problemas, porque ele tem que emitir um som. E o som tem que reverberar dentro do instrumento e sair, e tem que sair no tempo. O que é que a gente faz para resolver isso? Técnica. O estudo de técnica. Você tem que dominar o instrumento para você fazer o que você quiser. Eu vou dar um exemplo interessante de um instrumento bastante complexo. É o instrumento trompa da orquestra. Se você não sabe como é a trompa, é aquele instrumento que dá um monte de volta e sai com a campana para trás. São quatro trompas que ficam lá no fim da orquestra. Vale a pena buscar isso no YouTube. Mas como é a trompa? Lembre-se que a trompa tem um som muito bonito, mas é difícil muitas vezes de você acertar as notas pela dificuldade do próprio instrumento. Então, quando eles estão tocando muito na região aguda, às vezes eles não conseguem tocar a nota que está escrita na partitura. Ele pode errar a nota, mesmo que a posição esteja correta, mas é porque ele tem que achar a nota na boca e pode dar problema. E tem mais um agravante. Tem mais dois agravantes. Um deles é que ele tem duas claves. Ou seja, você vai tocando numa clave e depois você muda para uma outra clave, porque o instrumento é muito extenso e numa clave só dentro de um único pentagrama não dá. E ainda por cima ele é transposto. Ou seja, ele olha a nota dó e a nota dó não é a nota dó da partitura. É uma outra coisa. É complexo. Por isso que todo trompista tem um lápis pendurado assim no instrumento, porque ele tem que fazer uma série de anotações. Como se não bastasse toda essa parte, que realmente um cara que toca a trompa deve gostar muito do instrumento, porque ele é desafiador demais, tem o problema da trompa. A trompa tem um problema de ser tocado, de ter a campana virada para trás, e você não conseguir acertar o tempo de um ataque dado por um maestro. O maestro faz assim e a trompa chega depois. É uma questão de dificuldade técnica do instrumento? É uma questão. Como é que eles fazem para tocar no tempo? Eles acabam desenvolvendo uma técnica para resolver esse problema. Então, aqui no meu caso, esse exercício aqui com o dedo me atrapalhou bastante. Eu perdi o time aqui. Claro que eu posso ter perdido o time por outras razões também, mas aqui pode ter sido um agravante, porque antes eu estava tocando com a palma e eu estava dentro do pulso. Depois que eu tirei, ficou ruim isso aqui. Está claro? Então, essa primeira coisa da técnica do instrumento é sim um agravante. Então, resolva a técnica, mas não perca o pulso. Não pode ser a razão de problemas técnicos fazer com que você perca o pulso de uma música. Então, o exercício com o metrônomo já começa como estudar com o metrônomo pelo fato de você ter que resolver um problema técnico do instrumento para que você consiga tocar com o metrônomo. É claro que o estudante que está aprendendo o instrumento e está resolvendo os problemas do início, ele já deve começar estudando com o metrônomo, para começar a perceber o que ele tem que fazer para poder adequar a técnica ao estudo com o metrônomo para tocar no pulso. Está claro isso? Veja que esse estudante não é o primeiro dia de aula dele com o metrônomo, não é isso. Quando já estiver emitindo nota, tocando, fazendo alguma coisa, ele começa a ter que trabalhar dentro do pulso para ter a questão da percepção do pulso, para poder estudar os exercícios ou a música dentro do tempo, para desenvolver a técnica, a técnica e tudo mais. Então, desde o início, ainda que seja bem simples, muito simples o exercício, o metrônomo é um grande aliado. Então, a gente tem que entender técnica em relação à questão temporal do pulso, técnica do instrumento, o idiomatismo do instrumento em relação à questão temporal do pulso. Então, o exercício que eu fiz aqui, agora, imaginando como estudar com o metrônomo, é você pegar o seu instrumento, eu fiz com a palma, eu baixei o volume, subi o volume, mostrei que eu estava com problema e estou explicando todo esse tempo. Pode ser uma questão da minha dificuldade aqui, isso aqui pode ser traduzido como se fosse uma dificuldade técnica do instrumento, está claro isso? De qualquer maneira, você vai pegar o seu instrumento e vai fazer exatamente esse exercício aqui de colocar o metrônomo e tocar junto com o seu instrumento, não importa o que você toca. Comece com uma nota por vez, junto com o pulso, igual eu fiz com a palma. Depois você pode subdividir esse pulso. Está claro isso? Opa, temos visita. Alguém veio fazer aula. Alguém veio fazer aula de música? Temos visita. Né, Clarice? Está acordando à toa, vou sair agora, tá? Tá. Vai assistir mais uma aulinha de música aqui com o papai. Só empurra ali, por favor, encosta ali, para eu conseguir balançar um pouquinho a cadeira, mais para trás. Pronto, isso, está bom. Pronto. Né, Clá, Clá? Clá, Clá, só está crescendo. Então, vamos lá. Agora que a Clá já está aqui na cadeirinha dela, de balanço, eu fico conversando com vocês enquanto balanço com o pé. Muito legal isso. Bom, então, essa é a primeira parte no que diz respeito ao estudo do instrumento. Você pode dividir com o seu instrumento, ou como eu fiz com a palma. E, nesse caso, você tem um recurso muito bom, que é o Conacol. Tá legal? Então, você pode usar o Conacol para fazer isso. Isso é uma primeira coisa. Podemos criar outras subdivisões para, com o pulso, no seu instrumento. Então, vamos lá. Ó. Eu dividi o pulso por três. Posso dividir por quatro? E assim vai. São exercícios que você pode criar com o pulso, num andamento que seja confortável, se não é para fazer coisas que fiquem desconfortáveis, no seu instrumento. Você faça como eu fiz aqui primeiro, sinta e perceba o pulso no corpo, depois você traz para o seu instrumento, que é para você perceber como estudar com o metrônomo. Aqui, vocês percebam que esse exercício de subdivisão do pulso, tocar o pulso e subdividi-lo por dois, por três, por quatro, eventualmente por cinco ou seis, se o pulso, se o andamento que você fizer for confortável para isso, isso não é um exercício muito musical, no sentido de que o pulso tem um flow musical. Ele é um clique, e eu estou buscando a percepção desse clique, mas não a percepção dele como um clique musical. Como é que eu faço, então, para que esse clique do metrônomo transforme-se num beat musical? Aí o processo é outro. O processo agora não é a necessidade de fazer desse clique uma coisa rígida com a qual eu vou fazer um exercício. Não no primeiro momento. O que a gente vai fazer aqui agora o que a gente vai fazer aqui agora é ouvir esse clique, esse pulso, como algum estímulo musical baseado em alguma música, algum gênero musical que você conhece. Então, por exemplo, se eu for pensar aqui no jazz, no jazz eu posso pensar um, dois, um, dois, três, quatro, um. No jazz, o pulso, o clique, o acento é sempre no dois e no quatro. Então, preste atenção. Um, dois, um, dois, três, quatro. 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 Tá claro? Então, com isso em mente, eu vou transformar esse clique, esse beat, em um, como se fosse um pulso, mais jazzístico, swingado, típico do jazz e pensar nisso como se fosse o próprio gênero jazzístico. Então, vamos lá. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, parei de cantar, virou clique, voltou a ser beat, voltou a ser clique, mas quando eu começo a cantar, eu escuto o beat e o clique como se fosse uma levada de bateria, uma condução da bateria. Um, dois, é um, dois, três, quatro. É assim que funciona. E isso aqui, de repente, virou clique. Eu tenho que contar uma história. Esse clique de metrônomo aqui foi o que me ajudou a tocar e poder tocar mais jazz, que eu sou saxofonista, então, muito estudei, muita linguagem do jazz eu estudei, para eu conseguir tocar as frases no tempo. Foi quando eu comecei só a estudar com o metrônomo exatamente como é o acento jazzístico, que é no dois e no quatro. Chegou uma hora que eu não conseguia não tocar. E se alguém saía do tempo, eu percebia imediatamente, porque aquilo virou quase um mantra. Eu não conseguia mais não tocar dentro desse tempo. Antes disso, como eu não tinha esse hábito, eu tocava, mas eu não conseguia prestar atenção no pulso. Então, esse exercício de fazer o pulso se tornar algo estímulo musical, um flow, um estímulo que você toca ouvindo música, vai fazer com que você consiga cantar gêneros em cima dele e aí, consequentemente, quando você trouxer para o seu instrumento, isso vai ficar muito mais natural. Eu vou mostrar mais um outro gênero e depois eu vou juntar as duas coisas que a gente fez aqui. Um outro gênero poderia ser, por exemplo, uma música brasileira. Vamos ver aqui. Perceberam? Uma brincadeira muito simples que você começa a cantar em cima do pulso do metrônomo. O interessante é o seguinte, que você começa a ter essas brincadeiras com o beat de um metrônomo, você começa a fazer isso com qualquer pulso, qualquer beat de qualquer lugar. Você está na rua, você começa a ouvir aqueles pi, 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 que está saindo um caminhão de algum lugar, você começa a fazer música e começa a ouvir esses pulsos de todas essas maneiras. Então, agora que eu tenho um exercício em que o pulso, o beat, virou flow musical, eu retorno ao primeiro exercício, que é pegar o pulso e cantá-lo e subdividi-lo imaginando dentro de um flow musical. Percebe? Então, vamos pegar esse mesmo pulso de 60 bpm e vamos colocar aqui como se fosse dentro de música brasileira. Olha. Eu estou ouvindo dessa maneira. Agora, eu vou começar a marcar a palma e vou começar a subdividir a palma enquanto eu canto. Vamos lá. Vamos lá. Percebam que quando eu fui dividir por três, o pulso por três, eu virei algo mais afro, algo composto de um pulso swingado, de um pulso tercinado. Mas perceberam então que eu fiz um primeiro exercício bastante rígido, de subdividir o pulso como se ele não fosse estímulo musical, depois eu peguei esse pulso e transformei esse pulso em estímulo musical, depois eu juntei os dois exercícios. E aí você começa a ter a percepção do pulso, o metrônomo como quase um outro instrumento junto com você, só que não é um outro instrumento, e aí você está cantando com esse estímulo todo sem que isso te atrapalhe estudar. Está claro isso? Não tem segredo, mas é isso que não se fala, é isso que muitas vezes as pessoas não estão atentas, e aí o metrônomo passa a ser sempre uma coisa difícil e chata de se fazer, difícil e chata de se acompanhar, quando está estudando, sobretudo. Tem a questão de que às vezes o estudante está colocando um metrônomo em um andamento muito rápido, ele não consegue resolver a questão técnica, e aí sempre coloque o metrônomo em andamento confortável, abaixo. Você pode até ter uma proficiência técnica acima do pulso que você está fazendo, mas veja, deixe que o metrônomo vá suspendendo esse platô. Sempre estude o exercício técnico, saiba que você deve estudá-lo no metrônomo no andamento confortável, porque tem partes, regiões de instrumentos, ou dedilhados, ou alguma coisa, que em alguma parte do instrumento é mais difícil do que outras. No meu caso, o saxofone, as regiões extremas do instrumento, tanto mais agudo quanto mais grave, são mais difíceis do que a região do meio. Isso é válido para vários instrumentos de sopro, vários. Seja por questões acústicas, por exemplo, a flauta é um instrumento que a região grave você não consegue ter sonoridade. Normalmente, você não consegue tirar bom som da flauta. Então, a região grave é um desafio. A clarineta é o contrário, a região grave é ótima. O saxofone na região grave é difícil, você tem que quebrar uma inércia. Agora, a clarineta tem algumas dificuldades na região média, porque ele tem que mudar, ele muda o dedilhado exatamente numa região média ali que tem uma passagem que é difícil. Não tanto só pela questão da sonoridade, mas pelo dedilhado. No saxofone já não tem esse problema nessa passagem do meio, a flauta também não. Então, a gente fica resolvendo essas questões técnicas do instrumento, quando estuda com o metrônomo, num andamento em que isso é feito com conforto, com tranquilidade. E aí, à medida que você vai subindo o metrônomo, ele vai exigindo que você ajuste isso. E se a coisa ficar truncada, você não consegue fazer, não sai dali, está atrapalhando, tira o metrônomo, desliga, resolva, repetição, depois você volta com o metrônomo mais baixo e vai subindo. Então, isso é uma maneira de se estudar com o metrônomo, sempre fazendo desse metrônomo um amigo que vai te empurrar na questão técnica, mas ao mesmo tempo algo que é musical, um flow, que quando você está à vontade, fica super bom de acompanhar, super bom de tocar junto e de poder estudar. Está claro, alguma pergunta? Deixa eu ver o que tem aqui, se vocês mandaram alguma pergunta. Hoje a gente começou super tarde, porque deu problemas aqui e tal. Vamos lá, Marcos Vinícius, boa tarde. Djalma, Flávia, Cristina, eu já falei, sim. Elisabeth também, Flávia. Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Family show? Pois é, cara, aqui não tem jeito. É um horário meio crítico aqui em casa. Então, acaba de comer, está tentando voltar para dormir, não dorme, a mãe tem que fazer outra coisa, não tem jeito. É assim mesmo. Alguma pergunta que vocês têm? Hoje começamos tarde, então a aula vai sempre no máximo até as três horas, então a gente teve aí mais ou menos uns 30 minutos dessa conversa, dessa aula, do estudo com o metrônomo, e eu espero que tenha trazido algumas boas ideias para vocês estudarem. Porque a base da percepção do pulso é a base de tudo. Eu sempre trago esse conteúdo no curso, eu sempre trago esse conteúdo que eu estou falando aqui nas aulas, mas esse conteúdo tem também dentro do curso de leitura e percepção rítmica e também dentro do curso de polirritmia. Eu sempre falo desse assunto em ambos os cursos. Está legal? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, vai aí, dá um like, curte, começa a seguir, porque esse canal tem muita coisa legal apresentada para vocês. Está legal? A questão é praticar mesmo, não tem jeito, ô Bete. Seria ótimo se a gente tivesse um chip, tipo Matrix, e você fizesse, se fosse fazendo download, sabe? Download. Vai lá, eu quero ser um grande pianista e também um grande saxofonista e também um grande compositor. Pode baixar, baixa aí o arquivo Stravinsky, mais Beethoven, mais, se eu ver, Bach e Mozart. Baixa aí também, não sei o quê, seria ótimo, né? Já pensou? Quem sabe no futuro uma coisa dessa. Mas eu acho que não vai ter muita graça, né? Eu acho que é isso aí. Antes do curso, não consegui usar o metrônomo, agora eu já uso. É, e não é só você não, viu, Bete? Eu sei que você nem é musicista profissional, mas muito músico tem problemas com pulso, com tempo. Às vezes o cara não tem problema com coisas muito mais simples, mas quando chega na hora que pega mesmo, sobretudo no jazz, assim, quando a coisa vai... O cara toca o estromeo, toca a escala, pá, bate um bom som, mas na hora que se bota no pulso, ele não consegue tocar, porque ele não ouve. A mesma coisa acontece quando um músico de jazz vem tocar música brasileira. A percepção do pulso é diferente e ele não consegue tocar. Então, é mais fácil um brasileiro tocar jazz do que um americano tocar música brasileira? É. Por quê? Porque nós somos bons em ritmo? Não, porque a gente ouve mais jazz do que eles ouvem música brasileira. Só isso. Só isso. Perceberam? Então, o fato é, o fato da gente ouvir mais jazz, a gente consegue tocar mais a música deles, e como eles não ouvem a nossa música, a gente não toca. A mesma coisa se a gente for tocar música cubana, música cigana, a gente não ouve essa música. Então, se não ouve, você vai ter dificuldades em se encaixar, em ficar dentro da percepção do pulso daquela música para tocar na linguagem. Quer dizer que você vai tocar fora do pulso, mas vai ficar fora do idioma. Percebe? E aí tem algumas nuances no idioma que são mesmo desafiadoras de perceber. A gente tende a perceber diferente. Isso acontece em música erudita o tempo inteiro. Então, o Higberto Gismont fala que quando ele faz um determinado concerto com a orquestra da Alemanha, ele já sabe que as síncopas vão soar de um jeito, que vai tocar com a orquestra dos Estados Unidos, vai soar de outro. Quando vai tocar com a orquestra de Israel, de Londres, da Rússia, vai soar de outro. Quer dizer, e nenhum deles tem o que ele quis. Só a orquestra brasileira é que percebe a intenção que ele quis. É porque está no nosso idioma. E vice-versa, a gente não vai tocar com o alemão e assim vai. Tudo, por que a gente não vai tocar com eles? Porque essa diferença está no evento do pulso, no evento rítmico. Está legal? Então, se você gostou, curte aí o canal, deixe o seu like e a gente segue mandando informações para todo mundo. Está bom? Até a próxima aula. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, 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 tchau.